É o PJ, tô danado Me dança com o cara de TN2 E forré com o bicho Especialista e dá problema Ela rouba a cena O beat ela quica No grave ela senta mais um hit Pra as menina pra ela ir mexer o bumbum É o PJ, tô danado Que tá mandando pra tudo Lá vem a safada, tá me excitando Jogando a bunda no banco do gel Flexiona a bunda Flexiona a tcheca Flexiona a bunda Flexiona a tcheca It Que tá mandando a bunda Que tá mandando pra tudo Especializ Tem da problema Ela rouba cena Com o beat ela quica No grab ela senta Mais um hit pras menina Pra ela mexer o bumbum É o PJ do danado Que tá mandando pra tudo A vinha safada Tá me excitando Jogando a bunda no branco do gerald É o PJ do cantado Vale